E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hydro, o Pedro que está falando com vocês. Galera, estou dando continuidade aqui na nossa série de Resident Evil 7 e vai ser o seguinte pessoal, como eu estou voltando agora com o canal, eu finalmente consegui sair da network e adentrar em outra, né? Vocês puderam ver aí pela intro, eu vou exibir essa intro aí por um tempo, essa intro de transição, vamos dizer assim. E pessoal, o seguinte, eita, abriu essa porta, não tinha visto. E pessoal, o seguinte, agora vai ser assim, eu vou terminar essa série de Resident Evil 7 primeiro, ou seja, eu vou fazer vídeos delas todos os dias e esses vídeos irão sair às 9 da noite, tá? E pelas 9 da manhã e às 3 da tarde, vai sair outros dois vídeos aleatórios, beleza pessoal? Eu espero que vocês curtam, então esse é o horário aí para vocês ficarem cientes dos vídeos. Olha aqui, bonitão, hein? Cara, eu não lembro o que tem que fazer. Será que isso aqui já está ativado? Não. Vou salvar aqui, porque vai que dá alguma coisa errada, né? Esse cara corre aí, na velocidade que eu ando, velho. Eu já passei por aqui. Estauro a energia das escadas. Definitivamente não é daqui, não é para aqui que tem que ir. Caramba, velho. Eu vi um negócio aqui perto de mim e levei um susto do caramba, mano. Achei que tivesse alguma coisa passando aqui. Não no jogo, digo na vida real. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo algum som de fundo aí, eu espero que não atrapalhe. É a chuva, tá? Está chovendo aqui. É um clima muito bom, mas ainda é melhor para jogar, né? Não, não abri isso aqui. É, acho que é porque eu cheguei nesse lugar do mapa agora, né? Cadê o corta-vergalhão? Cadê o corta-vergalhão? Isso não é para cá? E nem para cá? Onde é que a gente tem que ir? Pô, estou com o corta-vergalhão ali na mão, velho. Pessoal, me perdoem por isso, viu? Olha o fusível aí. Paralho, velho. Da onde é que ela saiu? Isso que eu queria saber, apenas. Onde é que pôs um fusível mesmo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Cara, esse jogo é complicado até de você jogar ele com um fone de ouvido, velho. Agora eu lembrei. Vai dar merda. Tenho certeza, cara. A gente é... O que é o caralho, filho da puta? O que ela está segurando ali na trás das costas? Mas você não deveria ter feito isso! É muito difícil! Não doeu não, né? Fez carinho, filho da puta! Agora, vamos ver o que é isso aqui! Tira, Ethan! Tira, Ethan! Tira, Ethan! Tira, Ethan! E ela saiu. Maluco, tá doente, hein? Ai. Vou pegar minha mão aqui, né? Vai que... Ela me ajude em alguma coisa depois, futuramente. Para de ficar segurando o meu braço. Amputado. Eixa. Ela vai aparecer aqui, velho. Certeza. Munição. Oh, na pistolinha. Fine. Ok, fine. Vamos lá, vamos rápido. Tenho certeza que ela vai aparecer, então... Vamos enrolar. Pô, manequim filho da mãe. Vai daqui, filha da cunha. Ótimo. Sem nada de munição, nem nada. Caramba, mano. Tô... Lotado de munição. É só subir aqui que ela vai aparecer. Certeza. Olha o somzinho dessa porra. Vamos descer. Não quero levar dano. Ai, filho da puta. Não quero levar dano. Mano. Não, não tenho medo. Agora fechou. Valeu, hein? Todo mundo está refletindo. Todo mundo! Bem-vindo à família! Bem-vindo à família! Bom, pessoal, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um vídeo meio curtenho. Era só para registrar essa batalha contra... Batalha, né? Contra a Mia e o nosso papai resgatando a gente. Então, no próximo vídeo, a gente continua daqui. Valeu e até mais! Tchau, tchau!